Música 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 Gato preto Saque a daipane pra ver o que ela ta fazer Postou uma foto no feed e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Tô tentando usar o telefone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Mas é que ela já fez a post, tá de boa Já tá registrada, ela chupa na minha Mas é que ela já fez a post, tá de boa Já tá registrada, ela sentando a noite toda Mas é que ela já fez a post, tá de boa Já tá registrada, ela chupa na minha Mas é que ela já fez a post, tá de boa Já tá registrada, ela sentando Aquele bondeiro, oh, isso é bondido lá do dedo Passando em pô-pô-pô, eita amoresta Traz raça pra do Juá com soma do Paulo de Porto, que eu tô com a seta bobônica Peraí, Jesus O seu grande iPhone pra ver o que ela tá fazendo Gostou uma foto no vídeo e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e expanda pros amigos Gostou uma foto no vídeo e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e expanda pros amigos Mas é que ela já fez a poste, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a minha mão Mas ela já fez a poste, tá de boa Já tá registrada, ela acerta Mas é que ela já fez a poste, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a minha mão Mas é que ela já fez a poste, tá de boa Já tá registrada, ela acerta a noite toda Já tá registrada, ela já fez a poste, tá de boa Gente, em CD estamos juntos e misturados Calma aí, Marquimono, calma aí, Marquimono É um empreiário e o Salim diferente da molesta Bora Jordão Guimarães, estourou papai Estourou, é voz Vamos juntos, meu parceiro, tudo revestimento Alô, tutu, cd's Alô, global, postes esportivos, alô, empurrado, tamo junto Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixona na pegada dos vagabundo Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixona na pegada dos vagabundo Peraí de aqui, ó A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Alô, brincado, tamo junto Junto global, apostas esportivas Tamo junto e misturado, tem que respeitar, viu? Alô, WM Turismo, meu parceiro DP do Paredão O rei de carneira assado, tem que respeitar Alô, Jampo é mil graus, Campinha é mil graus Liliana Rivei, tamo junto Alô, Acevo News, DP do Paredão Passando em Pocopô Eita, molecha, ó Calma aí, Maquimota, calma aí, Maquimota Vem, Maquimota Ela botou na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha, ela é louca Ela é doida, é safada Ela botou na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha, ela é louca Ela é doida, é safada Tô de quebrada carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder Devagar, mano, ele me empurrou, mano Isso faz que eu caio da escada aqui agora, mano Tá, camurecha, DP Passando em Pocopô A minha parceira veio amar a CD's Você é do CD's Raíl do CD's Bora aí, quero CD's, papai Você é o CD's Tô de quebrada carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora eu vou taxar E eu vou te empurrar Que uma hora eu vou te empurrar Tô de quebrada carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora eu vou taxar E eu vou te empurrar Que uma hora eu vou taxar E eu vou te empurrar Que uma hora eu vou taxar Trabalhamos em nome de Marcos da Pitu Alô do revestimento, tamo junto, papai Bora, Marcos, bota a Pitu pra gente aí, bom dia É nóis Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Meu parceiro Sábio Luguerito, o melhor de cantina grande O solinho mais cabuloso do Brasil Oh, ai, passando e pô, pô, pô Eita, moesta Eduardo, Eduardo, tamo junto e misturado Novinho Novinho Que tu pra fora tu sente a brisa sentando no pinto Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu gosta pra fora Essa porra, essa porra, essa porra é um fodento e nós tem um dia Essa porra é um foda de um menino Pressão, papai Daquele jeitão Transão e pô, pô, pô Eita, moesta Sanko, Sanko, SDS Novinho Que tu pra fora tu vai na botada e eu vou no gemido Novinho E enquanto Que tu pra fora tu sente a brisa sentando no pinto Carai Vê se sentando sorrindo Carai Vê se sentando sorrindo Dessa vez Boto pra fora essa porra é um foda de nós tem um menino E carai Vê se sentando sorrindo Pera aí, Matinho C2 O S2 tá ali com copo sucrilho na mão com a mulher Mas vota aí Pera aí, vota aí Vê se sentando sorrindo Que tu pra fora tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto Que tu pra fora tu sente a brisa sentando no pinto Carai Vê se sentando sorrindo Carai Vê se sentando sorrindo Vê se tu gosta pra fora Essa porra é um foda de nós tem um menino Carai Vê se sentando sorrindo 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 Vê se sentando engine Agora meu parceiro assiste.com, Alon Gaspazinho CDs, Iago CDs, meu parceiro Jaios Records, LC Divulgações, Leozinho CDs, Paulo Rico CDs, Tamo Junto, Hi-Fi Mix. Daquele modelo, ó, passando um pouco o pouco, e tamo resto, A sacanagem tá rolando, pra acabar que não tem hora, convoquei todos os amigos, então bora, patrita, bora. A sacanagem tá rolando, pra acabar que não tem hora, e convoquei todos os amigos, então bora, patrita, bora. Sacanagemzinha, pensei que tu gostas, sacanagemzinha, pensei que tu gostas, Bora, patrita, bora, O teu coração, meu Deus, eu não tô apaixonado aqui agora. Bora Patreta, bora, bora Patreta, bora O teu coração, meu Deus, vai dar pra minha terra Bora Patreta, bora, bora Patreta, bora O teu coração, meu Deus, vai dar pra minha terra Foi de passão da bolacha da carvassouro, revarrem no chão Aguou o chão, réu que isso aí, batia, derrubou o chão, transformou, tacou a festa Bora dentro da barba de shopping, meu parceiro Matheus, tamo junto BP do parejão, tudo revestimento, é assim E a sacanagem tá rolando, pra acabar que não tem... Eita o oeste, pera aí, curiu o cusco aqui da boca Sacanagem tá rolando, pra acabar que não tem hora Então aumenta o paredão, então bora Patreta, bora Sacanagenzinha, pensei que tu gostas Sacanagenzinha, pensei que tu gostas Bora Patreta, bora, 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 bora O teu coração, meu Deus, vai dar pra minha terra Daquele jeitão, papai Vai segurando Oh, vai falar um pouco, um pouco Aluflex CDs Rode CDs RD7 CDs Fora burrito, tá vago lá do ano estourado É o empresário, é JR Música Aperta o teclado aí, cuidado pra não quebrar, viu Aí tá certo, ó o solo RD7 CDs é o nome do cara Me perguntou por que tô assim com ela Por que só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não parou nada sobre tua setada Deu reborado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Solve o tesão e eu só penso em você Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau vai abandonar RD7 CD 11 CDs Me perguntou por que tô assim com ela Por que só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não parou nada sobre tua setada Deu reborado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Solve o tesão e eu só penso em você Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau vai abandonar Alô, bachetragem, o melhor pendrive do Brasil Tamo junto e misturado Tem que respeitar, papai Faça-me, pô, pô, pô Ei, tá molesta RL e gravação, tamo junto Tiago em CDs E FI em CDs Tamo junto, papai